Então é o seguinte, Vandinha, vou te contar o que aconteceu, tá? E aí você pode fazer a análise da Virgínia e do Zé Filipe aí que estão na tela. Seguinte, a Virgínia, uma blogueira super famosa aqui no Brasil, mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, e o Zé Filipe é filho do Leonardo, se eu tiver errado me corrijam aí. O que aconteceu? A Virgínia fez um vídeo indo vacinar uma das filhas. E aí a filha ficou com medo da vacina, por causa da dor, obviamente, e pediu o colo, e pediu o colo da babá. Meio que se sentiu mais protegida no colo da babá. Isso assim, o que dá é a impressão no vídeo, gente, né? Não dá pra cravar nada. Que ela se sentia mais segura no colo da babá do que no da Virgínia. E aí, beleza, rolou esse vídeo aí ontem, anteontem, sei lá. E o Evaristo Costa, ex-jornal da Globo lá, como é que é o nome do... Jornal Hoje da Globo, comentou, mãe é quem cria. E aí, deu uma repercussão. A Virgínia se sentiu super machucada, ofendida. Ela falou até, eu trabalho muito e tenho que deixar com a babá e tudo mais. Então, esse é o caso. Aí eu ia te pedir, primeiro, pra fazer uma análise da Virgínia e do Zé Filipe. E depois, pra gente comentar um pouco desse caso de como que é na espiritualidade a mãe que tem que trabalhar, ou que gosta de trabalhar, vai atrás, né? E aí, o pai também, né? E acaba deixando com a babá e aí cria-se um vínculo. Uma matéria boa, hein? Da criança com a babá e se esse vínculo pode até ser espiritual e tal. Mas primeiro, vamos fazer uma leitura aí da Virgínia e do Zé Filipe, não? Quer falar também do ataque de pânico? Que ele teve ataque de pânico recentemente? Ah, sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar a Virgínia. E depois eu comento esse caso, pra não ficar muito confuso. Manda bala. Virgínia, né? Isso. A Virgínia é uma moça totalmente centralizada. Então, uma boa mãe, sim. Por mais que ela tenha uma vida super ocupada, ela procura se dedicar o tempo inteiro. E é também uma mãe que fez projetos pra essa gestação como ninguém. Aonde não só gerar, como também fez o projeto antes de uma gestação. Então, essa criança que, na verdade, hoje é filha, já é um projeto de vivência bem antes dela estar ao lado desse grande homem também que é hoje. Então, traz a Virgínia, nesse ano de 2023, numa caminhada de muita luz. Aonde ela também não só se dedicará, como ninguém, na sua carreira. Como o mês e o semestre de julho à frente, a colocará dentro de vários merecimentos. Esse ano, pra ela, é um ano bem corrido, como sempre foi. Todos os anos. Mas esse ano, a coloca dentro de canalizações mais profundas. Aonde ela tá cheia de ideias. E essas ideias relacionadas a trabalho e ao lado profissional. Concretizando muito agora, no segundo semestre de 2023. Que a colocará dentro de um equilíbrio muito formoso. Sabe dividir o tempo. Ser mãe, ser esposa e ser uma grande profissional. Ainda tem tempo pra se dedicar ao lado paterno e materno. Que são duas pessoas maravilhosas, pela qual ela ama e se dedica também. O tempo faz com que tudo se distancie. Mas, ao mesmo tempo, na prática, ela procura dividir o seu tempo em grandes sementes. Para que a própria família, pai, mãe, marido e filho, esteja totalmente adequado num grande padrão de família. Ela preza muito o lado família. Aonde é uma pessoa que luta e briga muito. Pra que essa união esteja sempre alinhada por um grande caminho. Quanto a ele, qual o nome? É Zé Felipe. O Zé Felipe. Uma alma carinhosa, também muito prestativa. Um ótimo pai. Aonde já veio de uma criação totalmente ligada à família. Aonde esse lado carismático faz também com que esse casal se misture numa energia de equilíbrio. Um relacionamento, graças a Deus, duradouro. Aonde a função de cada um é manter o casamento, manter a família e, por essa família, ter vínculos e rótulos de total prosperidade. A tendência para o ano de 2024 é uma nova gestação. Essa nova gestação também vem muito abençoada e querida. São projetos que ele já vem fazendo para as estruturas do próximo ano. A carreira profissional deste filho começa agora em setembro a ganhar um grande destaque. Um projeto muito grande que vem sendo transformado e, dentro de uma grande forma, será colocado em setembro em prática. Trazendo uma explosão de muita prosperidade. A rotatividade da vida financeira, da vida musical, o coloca agora em setembro dentro de uma abundância muito grande. A família, principalmente o pai, aonde foi teu irmão em vidas passadas, hoje vem como pai, trazendo uma ligação muito grande de alma, que transforma esse filho não só num homem de grande caráter, como também num grande marido e num ótimo pai de família. Fora a música, ele também está cheio de projetos para outros méritos ligados a dinheiro e a trabalho. Vai projetar, assim como ela também, outras caminhadas. Maravilhoso, perfeito. Agora, você analisou meio que os dois, né? Uhum. Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso, perfeito.